O Governo levou-se ao meu Conselho-Ministro a provou o decreto Governo União Regulamento, Medida Cira e a Proteção do Cidadão Timor-Leste Cidadão Timor-Leste e Neste O decreto Governo O decreto Governo Veia Deveia poder regulamentar a Medida Cira para a Proteção do Cidadão Timor-Leste Antes não o Governo aprova-se ao decreto Lei Agora é Põe o Governo aprova-se ao decreto Governo União Veia que se regula-se a minha implementação E lembra-se que foi o que dava Uma igreja de desastres naturales Cira-se, que há conflitos, cira-se a comunicação E nação cira-seu E aí E aí E aí E aí E aí E aí